Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é quarta-feira, eu quero desejar a vocês um ótimo dia, um dia abençoado por Deus. A paz de Deus a todos, que Papai do Céu abençoe grandemente a vida de todos vocês. Meus amores, ontem eu não consegui postar vídeo no canal, que é hoje, né? Eu estou começando esse vídeo bem tarde, gente, porque ontem à noite eu comecei a ter uns sintomas aqui de virose, muito enjoo, muita dor na barriga e eu fiquei muito ruim, gente, muito ruim da noite até agora de pouco. Agora já são quase três horas da tarde, foi a hora que eu consegui levantar, passei uma vassoura na casa, lavei a louça que estava aqui na pia, dei uma organizada aqui e, gente, não consegui comer nada, 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 nada até agora. Então, eu resolvi fazer uma sopinha leve aqui para mim ver se eu consigo comer, né? E as meninas comeram o miojinho aqui, eu vou aproveitar a fazer a janta e já aproveito e faço aqui uma sopa bem leve aqui para mim também. Já separei algumas coisas aqui, já está ali separado, vou mostrar para vocês uma sopinha bem simples que eu vou estar fazendo hoje. Tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem desse vídeo, acompanhem aí comigo, né? Deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, tá bom, meus amores? E é isso, gente. Quero pedir perdão para vocês porque eu não consegui postar vídeo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, não é verdade? Hoje, agora à tarde, eu já estou me sentindo um pouquinho melhor, vou correr aqui fazer a nossa sopinha, a minha sopinha para mim e para as meninas. A Mirela também não estava bem, gente. A Mirela desde domingo que está sentindo dor na barriga. Hoje, ela está melhor também, graças a Deus. Dor na barriga e ânsia de vômito também, né? E é uma virose, né, gente? É uma virose. Aconteceu de uma criança estar com virose e acabou que eu, por ter a imunidade baixa e a Mirela também, nós acabamos pegando. Mas é coisa normal que acontece mesmo, né? E é isso, meus amores. Bora lá? Eu vou virar o celular e vou mostrar para vocês aqui o que eu já estou fazendo por aqui, tá bom? Então, amores, ó, aqui nessa panela eu coloquei uns pedacinhos de bife que eu tinha aqui na geladeira temperado. Vou dar uma fritadinha nele, tá? Com um pouquinho de óleo. Vai ser uma sopinha bem levezinha mesmo, ó, um pouquinho só de óleo, só para dar uma fritadinha. Vou fazer com esses legumes aqui, ó, cenoura, batata e um pouquinho de vagem que eu gosto, tá? E um macarrãozinho que eu já vou mostrar para vocês, tá? Aqui nessa panela, ó, ontem o marido cozinhou mandioca, né? Falei para vocês que eu não estava bem, aí ele cozinhou a mandioca, deixou tudo aqui. Ainda não sei o que eu vou fazer com ela, se eu faço frita, né? Eu não sei. Não sei se ela cozinhou também, né? Vou deixar eu dar uma douradinha aqui, vou colocar um pouquinho de alho e um pouquinho de cebola também aqui nessa panelinha, tá? Amores, ó, eu já coloquei aqui a minha cebola para fritar junto com a carninha, gente, tão cheirinho, tão bom. Já está bem douradinha, agora eu vou colocar aqui dentro o... olha só, ó, bem douradinha, tá vendo? Aí agora, é bom porque ela dá essa aqui, essa tostadinha, fica com o gostinho da carne, né? Aí eu vou colocar os legumes aqui, ó. Lembrando que é uma sopa leve, né? Eu estou fazendo para mim, para as crianças. E vou colocar aqui, gente, não é muito bom, tá? Mas eu vou colocar para dar um saborzinho, para ver se eu consigo comer, porque o estômago ainda está bem ruim, gente, bem ruim mesmo. E agora, três horas da tarde, ainda não comi nada, nada. Vou colocar aqui, ó, um sazãozinho. Esse daqui é sabor frango, mas eu vou usar ele mesmo, tá? Vou colocar aqui, ó. Coloco uma pitadinha de sal. Coloco meio litro de água. Como é pouca, né? Pouca sopa. Coloco aqui meio litro de água. Um salzinho. Deixa eu pegar o sal aqui, que eu estou segurando. Ó, o sal estava apoiando vocês, gente. Viu? As gambiarrinhas aqui de dona de casa, viu? Para mostrar para vocês. Uma pitadinha de sal, pouca coisa também. E agora, eu vou colocar aqui o macarrão, tá? Deixa eu suspender vocês aqui de novo. Aí, eu vou usar esse macarrãozinho aqui, ó. Ele é de conchinha, tá? De conchinha. Vou usar ele. Vou colocar aqui. Meio pacotinho. Não vou fazer muito, gente. Para não ficar aquele monte de sopa aqui, tá? E vou acrescentar mais um pouquinho de água. Pronto. Aí, gente, ó. Não existe sopa mais simples do que essa, né? Provei o sal. Tá ótimo de sal. Agora, eu vou colocar aqui na pressão. E assim que ela começar a pegar pressão, eu conto cinco minutinhos e desligo a panela. Enquanto a minha sopa pega pressão, deixa eu mostrar para vocês os mimos lindos que eu ganhei ontem, no culto que eu fui, ontem à noite. Fui ministrar uma palavra e eu ganhei, gente. Olha isso. Sabonete da Boticário. Ó. Que delícia. Vem cinco sabonete da Boticário. Eu amei. Amei, gente. Eu amo ganhar essas coisinhas aqui, viu? E esse também, ó. Leite e mel da Boticário também. Gente, eu estou muito chique, né? Olha só. Ai, você vai lá fazer a obra e Deus te presenteia com essas coisas. Gente, que sabonete maravilhoso. Cheiroso demais. E ganhei também, gente, um sabonete líquido que eu vou colocar lá no meu banheiro, né? Vocês sabem, eu tenho um suportezinho lá. Aí eu vou colocar lá no meu banheiro para a gente lavar as mãos. E esse daqui, ó, é na Tiva Spa. É da Boticário também, né? E, gente, ganhei também esse hidratante Bendito Cacto. Olha isso, gente. Que delícia. Para ficar mais e mais cheirosa, né? Fiquei muito feliz, muito grata. As irmãs lá me receberam com muito amor, com muito carinho. Eu não tenho palavras para agradecer tanto amor e tanto carinho que vocês tiveram comigo, viu? Que Deus abençoe grandemente a vida de todas vocês. E olha só, voltei cheia de presentinho, né, gente? Eu amei. Bom, minha sopa ainda vai pegar pressão. E assim que ela ficar pronta, eu volto aqui e mostro para vocês. Estava falando com vocês aí. Cheiroso, Ana? Tá. Tá muito cheiroso, filha? Eu sei que tem cheirinho aqui. Muito bom, né? Muito bom, né, meus amores? Aqui, gente, ó. Já abasteci a minha saboneteira também, né? E aproveitei, gente, para mim guardar aqui, ó. Aqui em cima os sabonetes que eu ganhei e o hidratante também, tá? Então, tá aí. Gente, eu mostrei para vocês, né, os meus presentinhos que eu ganhei. Agora, gente, se preparem para me mostrar algo para vocês que chegou aqui em casa. O marido trouxe ontem e eu fiquei assim, meu Deus do céu, as crianças não vão gostar nem um pouco, né? Mas como eu e a Mirela estamos ruins, então a gente guardou ali em cima do armário para quando a gente estiver boa, né, a gente comer. E aí eu tenho que distribuir também, porque senão vai acabar murchando. Olha isso, gente, prepara. Olha o tamanho, gente! Olha o tamanho disso! Um saco de salgadinho. Acho que está maior do que a Ana. Deixa eu pegar para vocês verem, para vocês terem uma ideia. Olha isso, gente do céu! Semana? Não, eu vou distribuir, porque salgadinho faz mal. Não pode comer muito salgadinho. Tem que dar para a Márcia e também para a Rafa. É, vamos distribuir, porque tem muita coisa, gente. Olha isso! É muito salgadinho, meninas! Verdade! É muito, 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 muito. Verdade! Até a pôpura. Parece aquele salgadinho vermelho. Muita coisa, né? Sim! Não dá na boca da aula. Um, dois, três, quatro... Deus do céu, gente! Olha isso! Lógico, né, gente, que eu não vou deixar elas comer tudo isso, porque... É... Porque acaba fazendo mal também, né? Porque tem cinco famílias grandes, né? É, claro! Aí eu vou ver se eu compro o saquinho amanhã, porque hoje eu estava ruim. Aí eu compro o saquinho amanhã e a gente divide, né? É, a gente vai para a casa da Rafa e ver se a gente consegue ir para a dinda da Milena. Isso! É, verdade! Isso mesmo! E, ó, gente, tem uma loucinha aqui para guardar. Já vou guardar a louça aqui, ó. Estava aqui. Estava lendo a Bíblia e resolvi gravar para vocês fazendo a sopa, né? A casa está limpinha, ó. Está organizadinha. Limpei tudo. Bem difícil, né, gente? Quando você está ruim, mas Deus dá graça. Aí eu levantei, passei o sequito aqui na casa, no chão. Porque eu sou escrava desse piso, gente. Escrava mesmo, viu? Gente do céu! Qualquer coisinha, um cabelo que ele aparece no chão, ele aparece. Sabe? Que cai no chão, ele aparece. A Mirela passou o... Não, você passou o aspirador, o aspirador de pó, né? E eu passei o sequito aqui no banheiro, está tudo limpinho, né, gente? Graças a Deus! Agora eu vou organizar a minha bagunça ali, ó. Já vou guardar a louça e terminar de fazer a janta, tá, gente? Ó, minha sopinha já ficou pronta, bem levinha. Não tem muita coisa nela, vocês viram aí. Eu fiz ela bem simplesinha mesmo, só pra dar uma alimentada aqui, né? E já coloquei uma carne aqui pra cozinhar, um assém. E aqui arroz, ó, já tô fazendo a janta também, tá? E vou ver se eu consigo comer, né, gente? Um pouquinho. Um pouquinho aqui dessa sopinha. Já tô, ó, fazendo aqui a comida, já tô organizando tudo, porque senão depois fica muita bagunça, né, gente? E é isso, amores. Tô fazendo aqui devagarinho. Mas eu tô colocando já em ordem. Pra mim, coloquei bastante temperinho na carne, depois eu vou mostrar pra vocês. Tô fazendo uma carne de panela, tá? Depois eu mostro pra vocês assim que ela ficar pronta. Vou terminar de limpar aqui, catar o lixinho. E finalizar mostrando pra vocês a jantinha completa, tá? Bora então, gente, comer uma sopinha. Deliciosinha. Muito bom. Simplesinha, mas tá boa, né, meninas? Tá gostosa, Ana? Sim. Tá gostosa, Mi? Muito bom, né, filha? É uma sopa muito boa e simples. É, e simples, verdade? Mãe, amanhã eu faço um pouquinho mais, amanhã? Faço. Bora comer então um pouquinho, gente, essa sopinha simplesinha. Mas tá bem saborosinha, viu? Que Deus abençoe o nosso alimento. Meus amores, deixa eu mostrar pra vocês aqui, antes que eu me esqueça. Ó, a carne de panela que eu fiz, eu coloquei a mandioca pra dar mais uma cozinhada nela. E a carne ficou super molinha, gente. Molinha, molinha, molinha. E essa carne aqui, ela é a 100, tá? E esses dias eu tô optando em fazer carninha cozida, porque fica melhor pro marido levar na marmita, né? Aí, aqui o arrozinho, que já tá pronto também. Aqui tem feijão, é só esquentar. E aqui, ó, sobrou um pouquinho de sopa, pro filho chegar, ele come também, tá? Então, a nossa jantinha de hoje foi isso, gente. Tudo muito simples, né? Mas feito com muito amor, com muito carinho, né? Amores, terminei a janta, deixei tudo limpinho lá, a cozinha ficou limpinha. Como eu falei pra vocês, eu já cuidei da casa aqui, mesmo assim, ruinzinha, eu consegui cuidar da casa, né? E vou descansar um pouquinho, daqui a pouco o maridão chega, aí eu tomo um banho, enquanto abaixo um pouquinho a barriga, porque hoje eu e as meninas comeu a sopinha antes de tomar banho, né? Não é muito bom, né? Mas eu gosto de tomar banho já quase na hora de dormir. Então, eu vou deitar aqui, vou descansar um pouquinho, gente, porque eu tô com uma moleza, uma fraqueza ainda, né? Mas eu tenho certeza que amanhã eu vou estar bem melhor, em nome do Senhor Jesus. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Simples, né, gente? Mas que eu fiz com muito amor, com muito carinho e respeito a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Aqueles que estão chegando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos a este canal, a minha família, tá bom, gente? Aqui é tudo muito simples, mas é feito com muito amor, com muito carinho e muito respeito a todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau! Tchau!